E hoje teve uma ação conjunta do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e a Agência de Inteligência da Polícia Militar de Cambé. Um homem foragido à justiça e condenado por tráfico internacional de drogas foi preso. O repórter Edson Neves tem mais informações. Edson, qual que é a relação desse preso com aquele assalto ao Banco Central lá em Fortaleza? Boa tarde novamente a você, Cid, e a quem acompanha o nosso Taramba Notícia. Pois é, Cid, a princípio as investigações apontam que esse homem preso aqui em Londrina na madrugada desta quinta-feira, ele seria integrante da facção que praticou esse mega assalto lá no Banco Central de Fortaleza, lembrando que esse crime foi em agosto de 2005, quer dizer, ele está prestes a completar 19 anos. Então, essa ligação dele com a facção criminosa que cometeu esse mega assalto para as autoridades é estabelecido, então, que ele possa ser um dos suspeitos também de participação, seja uma participação direta ou indireta. Isso, claro, as investigações por parte do Ministério Público e também das autoridades federais poderão posteriormente comprovar se há, então, essa conexão. Cid, no momento, até nós fomos informados pelo Ministério Público aqui de Londrina, não há nenhuma condenação contra esse homem relacionada ao mega assalto. O que se tem são condenações por tráfico internacional de drogas. Esse homem já tinha sido condenado, estava em liberdade e tinha o mandado de prisão em aberto, expedido pela vara criminal aqui da cidade de Londrina. Nós vamos trazer um trecho da entrevista coletiva que o doutor Leandro Antunes, promotor do Ministério Público aqui de Londrina, ele que é integrante do GAECO, falou com a imprensa, então, na manhã de hoje a respeito desse caso. Depois, eu complemento com mais informações. As informações iniciais é de que o alvo preso, na data de hoje, poderia ter participação naquele assalto. Na verdade, foi um grande furto ao Banco Central em Fortaleza. Então, essas informações chegaram através da P2 de Cambé. Nós recebemos informações de que essa pessoa seria foragida. Existia um mandado de prisão expedido aqui em Londrina, pelo juiz da segunda vara criminal, contra esse alvo, e que seria um alvo dotado de periculosidade, que estaria envolvido em organizações criminosas. Em razão disso, nós acabamos fazendo uma atuação conjunta, uma ação conjunta do GAECO com a agência de inteligência, que culminou, então, na prisão dessa pessoa. Os demais detalhes, outras informações, serão levantadas a partir de agora, uma vez que o objetivo inicial era verificar se existiam armas e drogas no local, foi apreendida realmente uma arma de fogo de uso restrito, e o cumprimento desse mandado de prisão. As demais informações serão levantadas a partir de agora. Doutor, a ligação com a facção criminosa é concreta, e aí tem a suspeita da participação, é isso? Exatamente. Nós temos informações de que esse alvo já passou pelo sistema penitenciário federal, estava agora atualmente em liberdade por esses crimes, mas voltou a responder aqui a um processo, ou pelo menos uma investigação, em que houve o mandado de prisão. Essa pessoa teria, inclusive, falsificado documentos públicos, teria conseguido ali um RG falsificado e estava se apresentando com outro nome. Então, esse conjunto de fatores chamou a atenção do GAECO, e por isso houve essa ação conjunta junto à P2. Está aí, Cid, esse foi então o doutor Leandro Antunes, falando a respeito da ação em conjunto entre Ministério Público e Polícia Militar de Cambé, na manhã de hoje, esse homem foi preso em um apartamento na Rua Mossoró, e como o doutor destacou, dentro do apartamento foi apreendida uma pistola calibre 9mm, munições e também, Cid, anotações referentes ao tráfico de drogas. E aí, puxando a ficha dele, a identidade verdadeira, notou que ele, então, teria essa ligação com a facção criminosa que cometeu esse mega-assalvo. Agora, claro, investigações posteriores vão confirmar se realmente teve uma participação direta ou não nesse crime que teve uma grande repercussão.